Um de vocês vai levar um milhão e meio pra casa, mas não é só isso não. Não é só isso, o segundo lugar leva um prêmio de 100 mil reais, o terceiro leva um prêmio de 50 mil. Nem precisa sentir muito, olha ela aqui ó. E ela, ela não veio sozinha, olha com quem ela veio, com o Pedro, com o seu filho, o Pedro. Chegou na final, fez bonito. É você WL, muito obrigada W. Pode se sentir feliz. Terceiro lugar e 50 mil pra você, Márcia Fu. Muito obrigada Márcia. Obrigada. Que vai começar o ano com dinheirão na conta, com carro zero. Haja coração, Brasil. É você, Jaque. Parabéns. É você, Jaque. Você é a campeã da nossa fazenda. .